Olá, grupo Flor de Maio, eu sou a Susana Rosário, estou à espera de entrar em direto, vamos ver se consigo a ligação, aqui a preparar o meu mais recente livro, e a paixão dos últimos tempos, não sei se a música está muito alta, se não, vou tentar baixar um bocadinho, para não incomodar muito as nossas vozes, ora eu não estou a conseguir ver se já estou com pessoas a falar, se não, estou a tentar receber um feedback, vamos tentar ver se já vai entrar, se sentir a abanar um tempo, já tenho aqui o suporte do telemóvel, apesar de ficar assim nas alturas, não se mantém muito quietinho, então está aí alguém, gente do outro lado do Atlântico aparecem, parece que já tenho alguém a ver, é a minha amiga Vânia, olá Vânia, estás boa, boa noite, ainda estás acordada, quero ver se começa a ver os comentários, boa noite Sisi, a Sisi diz boa noite querida Susana, e a minha amiga Vânia deu sinal, pronto, deduzo que já esteja no ar, olá Camila, que chegou agora, olá a todas, já não vos falavam há muito tempo, mas não foi por falta de vontade, foi mesmo por falta de disponibilidade, boa noite Camila Vinícius, boa noite Vânia, bom ouvir a tua voz, deve estar um bocadinho grossa a esta hora da noite, vamos lá ver se isto hoje corre bem, se não me engano entrou a minha tia Ângela a ver, olá tia, a tia está na zona de Lisboa, estou aqui no norte no Porto, então, olá a todos, estamos a marcar aqui uma quantidade de atividades no grupo, porque faz aniversário, é o aniversário do grupo Flor de Maio, faz dois anos, e se bem me recordo, não, não está, não está o quê Vânia? Se bem me recordo, também comecei a participar no grupo com a ajuda da Patrícia, na altura, para fazer o tal vídeo, docinha como sempre, diz a Vânia, não é que eu à noite costumo ficar com a voz grossa, portanto não liguem, que horas são aqui? É meia-noite, pronto, mas como amanhã é feriado, no sítio onde eu trabalho, que é Matosinhos, é o senhor de Matosinhos, uma festa tradicional aqui do norte, tive disponibilidade de hoje me deitar um bocadinho mais tarde, olá Márcio, boa noite, portanto vocês já estão a estranhar o sotaque, eu sei. Agradeço a Deus vocês estarem aqui novamente desprezenteando com um dom maravilhoso e a sua simpatia, obrigada, sim, sim. Sabes que, sabes mais do que os outros que não deu para estar mais cedo, nem com mais oportunidade, porque tive que me ausentar, fui obrigada a me ausentar um bocadinho, mas já está tudo, já estou a recuperar, fui parar ao hospital, tive três meses a recuperar, em janeiro comecei a trabalhar e quando a gente começa a trabalhar é difícil, é difícil participar mais no grupo, apesar de que eu tenho tentado noutras horas, porque nós agora, entre Portugal e o Brasil, estamos com quatro horas de diferença. Eu amo o sotaque português, diz o Márcio, pronto, ainda bem, falamos todos português de uma maneira diferente. E então, dadas as quatro horas de diferença, tento depois acompanhar mais durante o dia, vendo os vídeos, este mês está difícil de acompanhar, acho que vou demorar um bocadinho até ver os vídeos todos e os lives todos, ontem eu consegui entrar no da Cris. Também já estive a ver o vídeo do Giovanni, que até me lembrei de mostrar-vos também qual é o aguça que estou a usar com estes lápis. Sim, 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 está tudo bem, é verdade. Gente, cai, mas levanta-se. E pronto, como em janeiro comecei a trabalhar, agora é mais difícil manter assim umas pinturas, mas há dias que eu preciso mesmo de deixar tudo e pintar. Foi o que aconteceu este fim de semana. Portanto, boa noite a todos. Como veem, este é o meu novo livro, o mais recente. É a edição inglesa da Maria Trolley, O Nightfall. E ainda só pintei... O meu vídeo-se amanhã às 20. Vou ver, Márcio. Ainda só pintei uma imagenzinha que publiquei ontem. Não sei se vocês conhecem o livro, é muito o estilo dela, mas tem realmente muitas novidades. E hoje voltou a mostrar um flip-through do livro novo, do Botânica. O que é que é? Portanto, o que eu pintei foi em fundo escuro. Olá, menina, boa noite. Meus encantos. Olá, Ana Maria. Ai, que se está que lindo diz. A Gleici é assim que se diz. Gleici Ferraz. Marina Beatriz, boa noite. Roseli, olá. Estava aqui a folhear para vos mostrar. Olá, Marina Beatriz. Saudades das minhas lives, é verdade. Este foi o único que pintei daqui. E acho que era tão simples. Estava precisar assim de experimentar uns lápis que até fui, que no sábado, fui a juntar aqui à minha coleção e decidi pintar uma coisa simples. Mas às vezes é na simplicidade que está bonito. Então, vou usar, que eu acho que é novidade aí, já vos mostrei também, são os Pro Collar. Estes são os Dero Ante Pro Collar. Esta é a minha coleção avulso que eu tenho estado a juntar. Deste lado, vamos ver se não bate aqui no telemóvel. Deste lado tenho os Inktense, que são aquareláveis, mas basicamente são uma tinta. E do outro lado guardo então os Pro Collar. Pronto. São uns lápis bons porque têm um diâmetro diferente. Gosto de usá-los. São bem mais grossinhos e são de precisão. Estes não são aguardáveis, os Pro Collar. Então foi com estes que eu usei para fazer este brilho aqui. Lindo, gostaste? A Cici e a Renata. Estamos a cumprimentar o pessoal que vai chegando. Já somos 21. Deduz-se que é esta hora. Eu não chego muito mais. Não sei propriamente se é a vossa hora de jantar. Aqui às 20 horas é. Portanto, o que é que eu estava aqui a tentar fazer no livro outra vez? Estou a continuar mais para a frente. E ontem, inspirada na Lillian, Lillian Collar, que está no Instagram. Estou a tentar fazer este. Boa noite, Ana Rigo. Boa noite, Viviane. Quem chegou agora ali que eu não vi? Foi a Alexandra Matos. Olá, boa noite. Boa noite, Renata. O Vinícius parece que chegou agora. A Roseli Salles. Olá, pessoal, diz ela. Sandra Diego. Pronto, e então, para não entrar assim em grandes promenores, decidi só mostrar-vos também o que é que ando a fazer nos últimos dias. Sei que... Boa noite, Vini. Diz ele. Boa noite. Oi, Bel Pinheiro. Boa noite a todos. Saudades, Juliana. Feliz. Estou também. Tenho estado bastante ativo. Eu gosto muito dos teus vídeos. Olha a Roseli também. Pronto, e então, com este branco, que é um lápis normal, de precisão, só, não é água relável nem nada, mas como o papel tem uma rugosidade, nós conseguimos dar aquele brilhinho das bolinhas que eu dei aqui. Estas bolinhas, elas já estão mais ou menos desenhadas. Portanto, no sítio, podemos supersair mais elas, ou então acrescentar, porque eu aqui dei mais uns pontinhos pequeninos com a Posca. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Ai, hoje, saudades de Lávia, Suzana. Obrigada, é verdade. Eu sei que tenho estado ausente. Eu sei que tenho estado ausente, mas não é... não é de propósito. É mesmo por falta de disponibilidade. Porque estou a dar aulas com uma turma de 26 meninos, que me ocupam o tempo todo durante a semana. O fim de semana é quando eu consigo mais pintar um bocadinho. E o último vídeo que lancei lá no meu canal, no canal onde guardo as lives daqui, foi realmente o último que consegui fazer. Estão a ver? Ele agarra bem. E é um lápis branco normal. Depois fiz as tais estrelinhas. Boa noite, dali a leite. Uma boa noite, diz ela, Suzana. Esse livro é tão lindo? Pois é, também acho, também gosto muito. É a minha última paixão. Então fazer os riscos para dar os tais brilhos com alguma força, que é para se marcar bem. Não é? E depois deixar aqui estes risquinhos mais pequeninos. E ele faz o efeito de tudo. Portanto, esta técnica ensinou-nos a nossa Carol. E aqui neste fundo, neste fundo que já está preto, funciona bem porque o papel agarra bem o lápis. Se tiver a coçadinho melhor, eu estou a usar este... Agora até parti ali um bocadinho, posso vos mostrar. Estou a usar este da Staedtler, porque ele é mais largo e o lápis que tem um dientro diferente encaixa muito bem. Faz um bico bastante bem feito. Fica aguçadinho, como dizemos aqui. Fica aguçado. É o aguça. No Porto chama-se o aguça. Em Lisboa é uma fia ou uma paralápis. Nós falamos português, mas depois tudo muda. Pronto. Então, podemos só deixar assim, ou então fazer a estrelinha. Ou então mesmo com a oposca, acrescentar uns brilhinhos à volta, porque ainda parece que a estrelinha está a brilhar um bocadinho mais. Não é? Pronto. E isto, basicamente, foi o que eu fiz naquele fundo. Dá logo assim uns efeitos mais cristalinos. Olha, a Graça Lima também chegou. Boa noite, Graça. Boa noite a todos, mesmo aqueles que eu não estou a ver a chegar. Para quem está, volto a mostrar, é o Nightfall, é da Maria Trolla, a ilustradora. É a versão inglesa. Eu acho que o papel não é muito diferente. O papel das versões que têm saído não é muito diferente. Achei que este livro traz mais fundos em preto, mas o estilo é o mesmo e tem mais animais. Olha lá, Marise Machado. Ainda só consegui pintar este porque comprei este azul novo. Deixa-me lá ver onde é que é lá. Foi aqui uns azuis da ProColor que eu comprei estes e queria experimentar. O mais escuro e o... Como é que isto se chama? Kingfisher. Kingfisher Blue. E ficam assim, fica assim este azul bastante vibrante no preto. Depois, misturar com verde é aquelas combinações que nunca falham. Pronto. Então, estou a continuar este. Aqui já estou a optar pelos rosas nas flores. E estou a tentar deixar muita textura para fazer este contraste. Então, quanto mais... Quanto mais arriscado... Desculpem. Quanto mais arriscado ficar, acho que melhor fica. Se calhar para cima é demais. Então, estou a usar três cores. Boa noite, Susana, diz a Graziella. A Fabiana diz, oi, gente linda. Eu já estou a perder a prática de ler comentários e falar ao mesmo tempo. Portanto, continuam a ser os ProColor da Dermot. Não são aquareláveis. Estou a usar o Plum. O Rose Pink. E o Cerise Pink. Basicamente, é um... Vamos passar este por aqui. Um rosa. Um rosa mais escuro. E um... Avermelhado, vá. Plum. Isto é a Meisha. Aqui. Boa noite, gente. Estou quentinha. Pois aqui. Estou colorindo. O Vinícius tem feito umas lábios muito giras. Agora até já mostra o Vinícius e a Vani. Gostamos muito de ver as caras. É verdade. Mais do que as mãos, não é? Então, estou a começar com este. Nas zonas mais escuras. Acabo por fazer ali para reforçar. E depois vou com este. Que está mais ou menos a puxar. Mas vou tentando manter sempre uma ponta. Fabiana, o meu Nightfall chegou muito bem, Fabiana. Então já podes acompanhar também. E então estou a tentar ir pondo uma camada leve. Quando começamos. E depois, delimitando bem as zonas em que eu quero que fique mais escura, carrego mesmo, sem medo. E depois vamos riscando. Quanto mais riscado ficar no final, melhor. Principalmente estas que estão por baixo. Esta. Estas que estão por baixo. Vou ficar com mais sombra. Depois há aqui uns riscos que nos permitem perceber onde é que eu posso reforçar mais e tentar que aquela dobrinha se note mais. Aqui por trás da folha de baixo tento meter a cor toda do lápis. E depois aqui vai-se perdendo nas pontas. Aqui vamos estar por baixo, não é? Como vendo aqui de trás, tento reforçar bastante. Este lápis, não podemos marcar muito logo de início porque ele marca mesmo o papel. Olha lá, Fabiana, que livro é este? Graça é este livro, Nightfall, da Maria Trolley. Deixa eu que eu faço, tiro o zoom. Vamos lá, ver se eu consigo outra vez. Desculpa, não há os abanicos do telemóvel. É este. Vocês têm aí, tem um nome em sueco, não sei bem dizer. Fica na Amazon? Sim, sim. Esta é a minha versão em inglês. Eu acabo por mandar vir mesmo daqui. Aqui há uma editora que nós podemos encomendar os livros, que é a U, que cá em Portugal. Ainda demora um bocadinho, ainda demora uns 10 dias úteis para chegar. Com mais atraso, menos atraso, mas depois quando chega vem tudo em condições. Pronto, e então é este desenho que eu estou a pintar. Já vos estive a mostrar como é que fiz, só com o lápis branco, esta situação das estrelas. Depois podemos espalhar em muito lado. O meu chão hoje diz a Cláudia Nascimento. Boa! Eu a pensava que era das últimas a ter, afinal... Pronto, e depois, esta zona mais escura, estou a usar o plano. E venho aqui, juntinho. Eu até estou a ver pelo ecrã do telemóvel. Vamos lá ver se não me engano. Aqui mais juntinho, mais perto, onde quero marcar mais. Porque estes lápis aguentam camadas. Mas temos que as ir colocando gradualmente. Ok? Aqui também já posso começar. Eu depois quero reforçar assim mesmo as sombras. Esta parte quer que fique escuro. Portanto, sem medo, vou marcando. E depois venho levantando o lápis cá mais para a beirinha. Ali estão a ver. Portanto, quanto mais rugosa ficar a pétala, acho que não fica. Tia Vani chegou. Olá, Valéria Cristina. Diz boa noite, Suzana. A Miriam. Esse livro é maravilhoso. Pediu o meu. Ai, perdi o documentário. Pediu o meu da Coreia. Boa? Estou hoje em dia com os meios de comunicação e de transporte de pessoas e bens. É muito fácil adquirirmos os produtos. Até mesmo estes para o colo que provavelmente chegarão a ir com alguma facilidade. Olá, Candy Girl. Vanessa. A Vanessa chegou também. Não reparem na voz. Acho que estou a perder a voz. Sabem que eu dou a luz o dia todo. Por muito que a gente não tente falar alto. São 26 alunos. Parece que não 26 alunos falam muito. E fazem muitas perguntas. Que é o que eu lhes estou sempre a dizer. Caramba, façam as perguntas necessárias. Porque se isso der 10 perguntas por 26 alunos estão a ver. São 260 perguntas ao final do dia. A professora não aguenta. Mas pronto, quanto mais perguntas eles fazem, mais interessados estão, não é? Portanto, é uma profissão de paciência, tolerância, mas que dá conta da voz. E eu tento arranjar momentos em que eles possam trabalhar mais autonomamente. A Ana Alice está a dizer, essa sonha contigo também, com você e Vini. Ai, que bem. É por causa dos vídeos que vocês andam a fazer. Só pode. A gente agora fica com a imagem. Pronto. E depois, este rosa, como vêem, é um rosa muito clarinho. Ele não escurece mais do que isto. Não escurece mais do que isto. É o Rose Pink, o número 19. E então serve só apenas para dar um tonzinho cor de rosa muito leve, só para fugir do branco. Agora, também não estou a passar na pétala toda. Vou mesmo riscando até o final. Porque eu quero este... Esta textura riscada. E depois estes lápis são bons, porque depois fazem blender com as cores mais escuras. Aqui no sul está muito frio. Sabem que aqui em Portugal estamos em plena primavera. Primavera começou a 21 de Março. Portanto, hoje até tivemos um dia bastante quentinho. Lindo, diz a Camila. Sabes que depois os promenores a gente vai dando. Mas pronto, basicamente é isto que eu quero fazer. Ali, na parte central, como se chama? Já não sei como se chama esta parte da planta. Em Sorocaba, frio de bom. Capão da canoa está a 10 graus. Eu não quero ser de intrigas, mas aqui em Portugal estamos para aí agora de noite. Se é meia-noite e 20, estamos com uns bons 18, 19 graus. Na rua é capaz de estar um bocadinho mais, talvez. Portanto, aqui estou só a marcar a zona mais de dentro. Já não estou a usar a cor mais escura, porque eu estou a subir na flor e quero que ele vá aclarando. E vou diminuindo cada vez mais a cor mais escura. Porque eu quero que aqui em cima, como apanha mais luz, fique mais claro. E depois aqui em baixo fique mais escuro. Então vou diminuindo. Mas estou a tentar, de qualquer forma, manter a textura desta... Do miolo da flor, como vocês costumam dizer. Não é? Pronto. Agora, com o tal cor-de-rosa, espalho um bocadinho tudo. Porque eu quero também que fique assim com uma cremosidade. E ao mesmo tempo vai-me ajudar aqui a destacar este fundo. É claro que nós podemos sempre reforçar sempre tudo, não é? E com estes lápis convém reforçar. Assim se diz que é mau frio. Eu, por acaso, dou-me bem com todas as estações. Acho que... Gosto muito do outono, por exemplo. O cheiro da terra molhada e das folhas a cair. São assim qualquer coisa de... E os calorzinhos do verão para irmos para a praia. O voltar outra vez à primavera e ver tudo a renascer. Gosto. Acho que consigo perceber a importância de várias estações. E apreciá-las, não é? Cada uma com as suas... Claro, quem tem alergias, essa é mais complicada. A Nancy Madeiros diz... Oi, cheguei! A Bel Pinheiro diz que é uma primavera. E a Letícia... Outono e Inverno, melhor parte do ano para mim. Que engraçado. E nós aqui sempre com a ideia que... Bem, mas as estações do ano deduzem que aí sejam um pouco diferentes. As nossas aqui são mais moderadas. O vosso calor, talvez, pela umidade, seja mais difícil de tolerar. Não é? A Cicida tem a maior paixão do outono. Graça, eu gosto do frio. Mas ele aparece raramente aqui. Pois, exato. Lá está. Nós cá ainda temos, com alguma boa definição, as quatro estações do ano. Mas acredito que em certos sítios do planeta as estações já não sejam tão diferentes. Já não se reconheçam tão bem. A primavera acaba por se confundir com o verão e o outono com o inverno. E vai-se perdendo isso. Pronto, aqui estou a tentar ir perdendo. Aqui, forçar mais com a cor escura quase até chegar à pontinha. Não é? Que é para manter aquela texturinha ali das saliências. E agora, com esta, que é o Cerise Pink. Acho que é assim que se diz. É um cor de rosa mais escuro. Vou então continuar a fazer isso com uma média força. Aqui posso escurecer em baixo, porque eu quero que fique bem escondidinho. Aqui vou tirando mais força, naquela zona. E aqui já é só uma leve... Estou a sentir algum tremor na ligação. Vocês conseguem-me dizer se está a tremer a ligação ou se está a passar bem? É que eu andei com os probleminhas com a caixa da internet. Pronto, e com este colarinho posso abusar dele. Esses lápis são aquareláveis? Não, Fabiana. São lápis definitivos. Os aquareláveis que eu tenho da Derwent já vos mostrei. Posso voltar a mostrar. Só que abusar deste cor de rosa. Estão a ver a diferença. Mas quero deixar... Aqui, se calhar, até vou deixar bastante mais claro. Está ótimo a conexão. Pronto, ainda bem. Vamos lá ver. Vamos tirar aqui o zoom um bocadinho para vos mostrar. Então, há pouco mostrei. Estes da Derwent são os ProColor. São quase a versão parecida dos Polychromos. Porque são lápis de precisão. São bem pigmentados. Não são muito macios. A Derwent tem o Color Soft, que é mais macio. Que eu não tenho. Segundo o que me disseram, são muito parecidos com os da Prismacolor. E os aquareláveis que eu tenho da Derwent são estes, que são os Inktense. Que não são a aguarela. São uma tinta. Por isso é que são ink. Vem de tinta. E é bastante... É uma tinta permanente. Ou seja, se eu voltar há uns tempos a passar água, já não mexe. O pigmento já não se desloca na página. Ele, quando seca, seca permanente. E gosto muito destes lápis também. Porque eles mantém o mesmo diâmetro destes. Só por dizer que são azuis. Estes são cinzentos. Estes são para dissolver com água. A gente até costuma dizer ativamos com água. Porque eles sem água têm uma regosidade. Não têm quase piada nenhuma. Mas assim que atuamos com água fica maravilhoso. E estes são lápis comuns, normais. Com bastante qualidade. Mas a um preço muito mais acessível do que os da Carandage. A Carandage tem realmente muita qualidade. São aqui da Suécia, se não me engano. Estes são de Inglaterra. Diz até aqui no lápis. Made in England. E até vos posso dizer que comprei-os a 87 euros. Uma caixa de 72. Posso mostrar aqui. Esta é uma mandala. Que é o Twilight Garden. Na versão inglesa. Que pigmentados, diz a Bela. Penso que sim. São bastante pigmentados. Temos é que adicionar as camadas com calma. Agora estou com o amor com o Pablo. Sim, eu acho que o Pablo acaba por ser muito parecido com estes. Ai, é verdade. Este desenho não é meu. Este desenho que até a minha borboleta azul é que fez. Mas como o livro é meu, ela pinta quando vem cá a casa. Não está lindo. Ainda não está terminado. Parece ser uma delícia pintar com este lápis. Parece. É mesmo, graça. Queria-vos mostrar. Ah, este é o último, não é? Mas está tão shiny, tão brilhante, que eu tenho que dar textura a estes morangos. Mas já percebi como é que devo fazer. Ah, ia-vos mostrar o que tinha pintado com o Zing Tense para ver. Estes do Zing Tense. Quer seque mais o papel ou não, a tonalidade fica sempre igual. Ou seja, o papel não consegue absorver a tinta. A análise diz, eu pintei esse livro inteiro. A sério. Eu não consigo. Eu ainda tenho ali lápis. Borboleta azul que saudade, é verdade. Vou estar com ela este fim de semana. Este fim de semana há almoço de família lá em baixo. Então, isto é tudo pintado. Até posso aproximar. Gostei muito do efeito destas folhas. Fica uma textura muito mais homogénea do que com a aguarela, eu acho. Mas eu também tenho alguma dificuldade com a aguarela. Este é o Zing Tense. É realmente pintado com afoas brás também. Também temos que passar água. Eu tenho um videozinho com esta flor. Portanto, vou perceber lá no... Olá, Cida. A Cida Lassada está a dizer boa noite, senhora Rosário. Estão a ver? Dá-me a sensação que fica mais homogéneo do que as aguarelas. São mais fáceis de controlar, parece-me. Parece-me que sim. O fundo também foi fácil de fazer, porque... Almoço de família. É verdade, sim, sim. Portanto, neste é um pouco abusado, um bocadinho do Zing Tense. Aqui, foi com os tais Supra Color da Carandaz. Lindos seus coloridos. Eu acho que ainda estou a aprender, graças. Às vezes, as reações que tenho de vocês são mais intensas dos que eu tenho aqui em casa. Este gostei. Até porque são as minhas cores preferidas. Os lilases. E os roxos. Eu gosto desta combinação. E gostei do efeito. Portanto, a gente passa a mão e parece que não foi pintado. Aqui, se eu comparar, noto que estas cores são mais vibrantes do que estas. Mas, de qualquer maneira, tem muita qualidade também os da Carandaz. Este é o Supra Color. São bastante caros. São muito caros estes lápis. Mas dura a vida toda. Também conseguimos fazer alguns efeitos. Deixa eu passar aqui um verde mais clarinho. Com estes. Acho que o efeito é diferente. Pronto. E aqui é no Mandala. No Twilight Garden. Porque tem imagens maiores. Dá para usar mais o pincel. Aqui, como os desenhos são tão pequenos e tão delicados, eu tenho necessidade de usar o lápis de precisão. Agrada aos olhos, diz a Dani. Pronto. Então, voltamos às três cores que estamos a usar. Este é o branco, que eu vou usar. Agora, este aqui é o rosa. Portanto, quaisquer três, dois rosas que usei, mais uma meixa, que possam usar. Esta cor da ponta nem sempre, estão a ver, nem sempre é igual. Esta, por exemplo, é mais escura do que está aqui. Ao bico do lápis. É o erro que estes lápis têm. Nem sempre esta cor coincide com o bico do lápis. Portanto, eu tenho-me guiado mais pelo bico e pelo nome da cor. Pronto. E continuamos. Ora, com este eu queria reforçar aqui mais um pouquinho. Deixa lá ver se eu consigo fazer zoom. Eu ganhei de presente uma caixa da carandás de 30 cores. É uma delícia colorir com eles. É verdade, Dani. É pena. Podiam ser um bocadinho mais acessíveis. Pois é, e nós aqui em Portugal estamos tão próximos do país de produção. E não é por isso que eles saem cá mais acessíveis. Agora, claro, tudo é um investimento, não é? Eu, pessoalmente, sou apaixonada pela Faber-Castell. Porque acho que os lápis acabam por compensar todo o esforço monetário que a gente faz com eles. A carandás acaba por ser um pouquinho ainda mais caro. E depois tem este pro-color, este da Derwent, que faz o mesmo efeito, que dá gozo de trabalhar, que tem cores muito naturais. Os pro-color foram feitos exatamente para terem tons naturais. Porque os tons da carandás são muito vibrantes. Perdi a chance de virar do que és a água pela outra vida, diz a Cris. Pois foi. Mas foi giro o casamento, não foi? Foi muito giro. Pareciam apaixonados. E gostei muito da mensagem do padre. Realmente, os tempos estão a mudar e até a realeza. Agora já casa, não tanto pela imagem, mas porque gostam. Cris, você na chupa serrinha, diz assim, sim. Mas foi-se, está horrível. Toda hora cai a live. Pois eu estou com o receio que o problema seja aqui de casa. Reparem que eu não estou a marcar muito porque estou cá em cima, na flor, e não quero perder a luz aqui em cima. Mas preciso de manter um pouquinho de contraste. Mais que não seja para manter aquelas ondinhas, vai? É claro que este miolo poderia ser castanho. A Valéria diz, não foi-se também. Cris, Sissi, como é que está a ligação? Vejam lá. Por favor. Está perfeita a conexão lisa, Fabiana. Pronto, isto é de região em região. Chove muito por aí. Aqui tem estado uns tempos maravilhosos, uns dias. Diz que vai chover um bocadinho este fim de semana, mas também é para refrescar, porque Portugal passou por uma crise de falta de água. Umas secas valentes. Temos de ter cuidado por causa dos incêndios este ano, novamente. Estão a ser tomadas as medidas. Vamos lá ver como é que corre. Pronto, vamos lá aumentar isto, a ver como é que isto está a ficar. Eu talvez depois com o preto até reforço um pouco mais, mas gosto mais de fazer isso no final. Mas pronto, a ideia é esta. O problema é daqui, diz a Valéria. Pronto. A toça daí não pode ser o a resolver. Vamos tentar fazer aqui a folhinha que está a tapar o bichinho. Portanto, eu deduzo que esta era a parte que veio daqui e colava, certo? Portanto, vou reforçar mais aqui, mas queria manter os riscos. Não sei se já repararam, mas eu gosto de texturas. Acho que dão um caráter. Dão um charme, como costuma dizer a Carol, para além das bolinhas que ela nos põe a fazer. Tenho que ter cuidado com as patinhas do bichinho, porque pode ficar afetada com esta cor. Apesar de que depois pintamos por cima, não se vê. Boa noite, Ana Paula. Chegou agora. Já somos 36. Já toda a gente jantou por aí. Vou tentar espalhar com este, porque este também depois nos ajuda a disfarçar. Estão a ver? Apesar de tudo ser muito claro, nota-se que ele dá uma cor diferente. Vou ter que reforçar aqui com a cor mais escura ao plano, porque eu quero mais contraste aqui nisto. Quanto mais contraste a gente der, mais se nota. Pô, a Caneisa não sabia que você era daqui. Começam a descobrir que são conterrâneas umas das outras. Nós aqui em Portugal também andamos sempre a descobrir que somos primos. Então, lá em baixo, uma lenteja que é engraçada. Deixa-me puxar um pouquinho, que eu estou a ver os vossos comentários em cima do desenho. E depois baralho-me toda. Aqui está, fica muito claro. Queria manter esta dobra visível. Sem entrar demasiado. Tem aqui uma sombrinha, talvez, das patinhas do bichinho. Pronto, e agora disfarçamos tudo um pouquinho aqui com este cor-de-rosa. Olhe como é que isto está a ficar. Adorei a música. Vocês não liguem, a televisão está ligada. Ouve-se muito alto. A música aí. A música aí da rua. É assim, é não é? Está a cantar isto. Para ela vir aqui. Mas é de trás dos mundos. Sim, nós temos aí muitos portugueses a viver também no Brasil. E que levaram as famílias para lá. Pronto, que tal pintarmos aqui o nosso bichinho? Eu não sei muito bem. Serão ratinhos? Parecem ratinhos, não é? Mas eu acho que vou tentar. Vamos lá puxar aqui o zoom para fora. Vou tentar escolher um ratinho do campo, talvez. Outra, eu me digo, acho que é muito amarelo. Este Venetian Red, experimentei ontem. O Nutmeg é um castanho quase o verdadeiro. E este é meio avermelhado. Mas eu acho que é capaz de funcionar. Porque reparem, a cor não é muito escura. Depois também depende das camadas. Este acho que já é um bocadinho amarelo. Mas vamos tentar dar. Borne Yellow Walker. Vamos aumentar aqui o nosso ratinho. Vocês começam a descobrir que estão relacionados aqui no grupo. Bem, o nosso grupo já está com uma quantidade de... De membros, não é? Portanto, vou usar o 60, o 63 e o 65. Borne Yellow Walker. Que, como veem, é um castanho clarinho. Um avermelhado. E um castanho quase chocolate. No Nutmeg. E aqui, queria começar, deixar, talvez, com a cor mais escura. Tentar fazer aqui, dar um bocadinho de redondo. E puxar só a cor mais para o centro. Portanto, eu geralmente experimento com a cor. Para ver qual é o tom. E depois é que vou acrescentando algumas camadas. Para não exagerar logo. Até mesmo porque se tiver que apagar, depois é mais fácil de apagar. Se não estiver muito carregado, não é? Portanto, eu estou aqui a tentar respeitar as manchas, ou as indicações que a autora nos deixou. Com a zona mais escura. Para dar alguma profundidade. Portanto, agora que eu tenho a certeza do que quero, já posso carregar mais. Não é? Vamos lá ver. Eu tenho que baixar a cabeça agora para ver um bocadinho. Olá, Lucinha. Está a dizer, boa noite, flores. Portanto, aqui marcamos um pouco mais. Para dar profundidade ali. E depois vimos tirando força. E aqui igual. E vimos tirando força. Aqui, se calhar, vou pôr cor de rosinha. Vamos lá ver. Portanto, com o castanho Venetian Red. Que é um castanho avermelhado. Vamos dar uns pelinhos aqui ao bichinho. Agora, se calhar, vamos riscando um pouco. Chegando aqui até à cabecinha. As orelhinhas também. Eles são tão pequeninos que não têm assim muitos pormenores. Que a gente possa fugir. Aliás, fazer pelo até acho que é mais contigo, Vini. Não tanto comigo. Sou sincera. Pelo e cor da pele. Ai, nossa senhora. Fico logo toda nervosa a fazer. Portanto, aqui também temos a causa, não é? Estou a passar uma camada por baixo. Para depois tentar fazer algum efeito de polinho com risquinhos pequeninos. Vamos ver se isto está para aumentar mais. Eu ali até nem estou a pôr muito porque quero esta parte, se calhar, mais cor de rosa. Como têm os ratinhos nas caudas. E agora, com o castanho mais escuro, que é o nutmeg, é que vou... Este, é que vou reforçar a sua linda rosa com qualquer tipo de colorido. Tudo em suas mãos calinho. Não fica nada, ó Vini. Fica nada. Às vezes corre mal. Sabes como é que é? O que é certo é que eu tento sempre dar um jeito no final. Às vezes não era nada daquilo que eu queria fazer. Mas... Lá temos tentado dar um jeitinho. Por exemplo, aqui a carinha dele está a ficar mais escura que o que eu queria. Mas a gente vai desforçando. E vamos dando aqui uma cor diferente. Não tem mal. Eu estou a pensar por aqui as orelhinhas mais para a cor de rosa. Aqui estou a tentar respeitar estas pintinhas que têm. E aqui é que eu queria reforçar. Aqui podemos ir com risquinhos que, desde que faço a parte do pelo, não tem mal. Pronto. Vamos lá acrescentar este mais clarinho. Este assim, mais clarinho. Deixa-me ver o que é que falaram aqui das ratazanas. A Valéria Cristina diz. As ratazanas daqui não têm a rosa, não, Suzana. Mas estes não são ratazanas, Valéria. São ratinhos do campo. Suzana, isso acontece comigo também. Às vezes começo com uma ideia e termino com outra, diz o jovem. As daqui são pretas. Tudinhos, pá. Mas elas não são ratazanas. Pronto, agora vou tentar dar... Desculpa, isto está a banar. Mas eu cada vez que mexo, vou tentar dar assim uma tonalidade. Queria terminar com um pouco de branco. Mais no focinho, talvez, do que nesta parte. Portanto, aqui posso passar. Depois de tentar juntar as cores todas. Porque as cores claras acabam por uns... Se calhar depois com o preto ou com o castelo mais escuro, tento dar mais a textura de pelo. Portanto, aqui não quero. Quero que a barriguinha dele fique branca. Portanto, chego só ali para fazer este contraste, tal como aqui na calva. As patinhas, não sei. Não sei se põem a cor-de-rosa. Mas eu acho que esta cor não fica mal. Eles também são tão pequenininhos. Portanto, tem uns coraçõezinhos aqui. Coraçõezinho vai ser cor-de-rosa, não é, Ponte? Aqui assim. O fato novinho é cor-de-rosa. Depois da live vou assistir o seu vídeo todo. Me diz a graça. É verdade. Tenho tantos vídeos ainda por ver. As lives de algumas pessoas. Ora, agora vim aqui então com a tal cor-de-rosa bem clarinho. Que é o Rose Pink. Só para dar assim uma tonalidadezinha. Até para acompanhar na cor da flor que estamos a fazer. E era aqui nas orelhinhas que eu queria. Mas nas orelhinhas acho que vou ter que forçar com outro cor-de-rosa. Porque este não se nota como é ele. Focinho. Pai, ele é pequenininho, ele é filho, ele é bebê. Portanto, eu posso abusar nestas cores. Aqui, nesta zona mais escura, vamos dar outro tom de cor-de-rosa. Para dar profundidade, talvez. Se calhar aqui a terminar assim. E a sair para fora. É depois de sempre um jeitinho nisto no final. Mas acho que o objetivo é este. Aqui vamos a uma texturadita. Vamos pintando tudo. Deixar ali aqui. Como se tivesse a luz ali a incidir. Pronto. Vou tirar a zoom. Para vermos assim uma coisa final. Pronto. Ele lá se vai mantendo. Portanto, quando tiverem todos pintadinhos de castanho e cor-de-rosa, acho que vai ficar giro. Susana, por favor, não nos deixe mais por tanto tempo. Está bem, Sissi. Eu vou tentar. Mas está difícil. Está difícil. Está difícil com tantos alunos. Às vezes. E com as quatro horas de diferença. Principalmente com as quatro horas de diferença. Porque aqui, por exemplo, são dez para a uma da manhã. A Daniela acordou-se. Essa portuguesa é show. Eu acho que até ultimamente tenho feito coisas bastante simples. Olha, ontem, no sábado, comprei este. Que é o Foliage. Foliades. Não sei como é que se pronuncia. Que é uma cor linda. Foi daquele verde que usei. Aquele verde que usei aqui. Que eu uso azul. Estou a ver. Mais escuro, claro. Depois o mais clarinho. Foi acrescentando o Light Moss. Eu acho que é este que vou usar aqui. Aqui nas folhas deste também. Portanto, se a lua está a vir daqui, eu vou tentar fazer uma sombra deste lado. Aqui só estou a usar uma cor. Depois reforço com o verde mais claro. O verde mais escuro. E se calhar vou entrar depois mesmo nas... Mas é daquelas combinações. Eu tenho alguma dificuldade em combinar cores. Mas é daquelas combinações que resulta sempre. Vamos lá aqui buscar. A Adriana diz boa noite, amores. A Cláudia Lima, boa noite a todos. Encontramos horário que seja melhor para você. Às vezes o horário melhor será este. Até porque as pessoas têm disponibilidade para ver. Mas... Se eu tiver assim um feriado, um fim de semana a seguir, sou capaz de conseguir. Agora também confesso que houve uma fase em que eu estava numa de pintar só para mim. Não... Não sei. Acho que às vezes são fases que a gente tem. Às vezes temos que parar e não pintamos mais. E depois eu ando a descobrir que eu não pinto para me acalmar. Eu só pinto quando estou calma. Porque até nem sou uma pessoa muito desassossegada, vá. Umas alturas em que a inspiração nos deixa. Queria arranjar aqui um verde mais escuro. Este Racing Green para fazer sombra. Mais contraste ainda. Portanto, aqui já estou a usar três verdes. A gente acaba sempre por fazer isto. Uma cor clara, uma média e uma escura. A Marcia Craft, você também deveria fazer uma live. Eu também acho. Boa noite, Patrícia. A Patrícia Carvalho está a dizer boa noite. A Cássia Soares também, boa noite. Bem, já são 46 a assistir. Estou admirada a esta hora. Nunca sei se é boa hora para vocês, se não. Aqui foi a possível. Portanto, aqui quero quanto mais contraste. Melhor. E principalmente quando o fundo está em preto. Se a gente deixar assim umas zonas brancas, umas pontas brancas, é onde se notam mais as sombras. Onde causa outro interesse, outro impacto. Eu acho. Eu estou a pintar a alguma distância. Isto para uma pessoa que vê mal. Mas estão a ver? Como a luz da lua é branca, eu vou aproximar-te. Se calhar vê-se melhor. Claro. Deixa-me aproximar. Nota-se que há aqui um reflexo branco a vir. Portanto, eu não quero que as cores deste desenho sejam muito quentes, mais frias, porque é de noite. Aquelas cores, aquela luz branca. Já desculpa aí, mas que livre é esse? Olá, Sânia. Não tem mal. De cará que está na hora de mostrar outra vez. Este é o Nightfall, da Maria Trolley. Que aí, não sei muito bem como se chama. É a versão sueca que provavelmente tem. Esta é a versão inglesa. Até vos posso mostrar aqui nesta zona. Estavam aqui os editores. É da Gibbs Smith. Portanto, esta edição tem uns papéis maravilhosos. Portanto, é como vêem que até o preto, é com alguma rugosidade, consegue apanhar bem o branco do lápis. E este lápis é normal, não é agora lava. A Giovanna diz que Portugal é perfeito para comer e beber. Por acaso, é verdade. Eu acho que a dos melhores sítios que se come é aqui em Portugal. Nós gostamos de comer. Eu costumo dizer, eu só vou à ginásio para poder comer. Não, agora já gosto de ter alguma atividade física. Mas sim, a gente depois estraga tudo quando vem comer. Eu tenho skimming, é o mesmo. É esse, Graziel. É, se cagam-nos, não sei bem o nome como se diz. É esse. Esta é a versão, mas é igual. Só por dizer que eles mudaram um pouquinho o nome. Ou traduziram, vá. Está-me aqui a faltar qualquer coisa. Se calhar vou estragar. Mas não há de ser nada. Apesar de que estou a ficar com a ponta um pouquinho. Mas pronto, olhem. É basicamente isto que vos queria mostrar. A Susana tem um pedacinho de português. Sabem como é? Ainda bem, jovem. Ainda bem que tens. Nós aqui temos todos um pedacinho de todos. Pronto. Vou continuar a trabalhar neste desenho. Aqui já é uma da manhã. Daí a minha voz meia sumida. Meninas portugueses, o que quer dizer giro? O que quer dizer giro? Sim, sim. Não sabem o que é giro. Giro é bonito, é lindo. É um pouco mais... É engraçado, vá. Está mesmo engraçado. Está mesmo giro. É nesse sentido. Não é propriamente giro de girar. Está lindo demais, diz a Patrícia. Vai, há de estar. Há de estar. Ainda está tudo muito no início. Pronto. Eu estou a usar estas três cores para as folhas. Light Moss, que é um verde muito claro. o Foliage. Acho que é assim que se diz. E o Racing Green. Pronto. Eu nem vou ler os comentários que vocês estão a dizer. Até tenho receio de dizer alguma coisa que não se diz aí. Mas é isto que vou usar aqui para as pétalas. Estou a pensar a fazer o que costumo fazer nestas pétalas, que é... Calma, que eu já vou disfarçar ali aquele risco. Isto a gente começa com convicção, mas depois suaviza para o final. Portanto, aqui quero demarcar bem esta saliência que tem e depois vou subindo e perdendo a cor. Subindo e perdendo a cor. Às vezes demora algumas camadas a fazer isto porque quanto mais cuidado fizer, mais homogéneo se torna. portanto, ali vai terminar no claro. E aqui faço ao contrário. Portanto, se aqui começo do escuro para o claro, ali faço da outra ponta da flor para o claro. E fica dois contrastes mais marcados. Querem sopa feita pela minha mamãe? Até saio da dieta. Por acaso, com o frio é o que sabe bem é a sopinha. Então, se for a sopinha da mãe, é o meu objetivo quando comecei a cozinhar, porque entretanto comecei a morar sozinha, era chegar às sopas da mãe. Então, estava sempre a tentar testar os temperos. Não, isto está parecido. Agora é que está a ficar bem. Agora é que está a ficar igual à da mãe. E ainda hoje é uma ponte de referência às sopas da mãe. Já está disponível a loja oficial. Graziela, aí estão 6 graus. Nossa Senhora. E nós aqui com o verão a começar. Estamos sempre dispersos uns dos outros. Pronto, este verde eu posso abusar dele porque ele é tão clarinho, tão clarinho que não me vai aclarar mais do que isto. É a sopa da pedra, Miriam? É daquela sopa consistente. Que sabe tão bem, bem quentinha. E depois reforçamos um pouco com o escuro. Que é para fazer ainda mais sombra. Ai, eu estou a pintar de tão longe que eu nem sei se estou a pintar bem. Eu estou a pintar e a ver pelo ecrã. Portanto, vocês não reparem se eu estou a ser um pouco trapalhona. Que isto, a malta das artes, geralmente tem falta de vista. Pronto, mas a ideia vai ser esta. Depois vou acrescentando algumas camadas de cor porque eu acho que está a ficar demasiado branca. mas é para fazer esta gradual a subir. E depois não quero que a cor se torne... Eu acho que estes Procola é uma boa alternativa para pintar estes cenários de noite porque são cores tão naturais e não são assim muito vibrantes como é as cores que supostamente a gente tem durante o dia. Durante a noite. gosto de usar porque não é porque é um cenário de noite gosto de usar estes... Vocês estão a ver os meus cabelinhos? Não. Eu espero que não. A minha irmã é que às vezes me acusava disso. Portanto, ali não quero chegar muito à extremidade porque eu quero começar daqui de baixo mais escuro. Esta, como está atrás de muitos elementos é difícil perceber o efeito. Mas quando tiver o conjunto todo a composição toda feita é que se entende bem. Pronto, mas olhem como vêem não estou a usar... Não anda a explorar grandes técnicas. Anda a explorar mais efeitos mais combinações de cores. Mesmo assim ainda me prendo muito com as cores da natureza. Às vezes e depois quanto mais cores a gente tem na paleta ainda é pior. Porque queremos usar as cores todas que vamos comprando. Mas um dia queria ver se experimentava a fazer um desenho com cores limitadas. Com tons. Tons sobre tons. Não tanto um número de cores muito grande. Pronto, o objetivo vai ser um pouco este. Eu tenho que dar mais cor com este porque o outro verde é muito claro. Então é com este que eu trabalho mais, o folhetes. Não estou como de seguindo permanecer na live. Pois vejam lá se está a cair. Às vezes pode ser problema daqui também. Se não, também depois eu publico, volto a publicar lá no meu canal que é para ficar lá guardadinho. Agora estou a fazer quase de blender. Eu sei que estou não estou a ser nada delicada com este lápis, eu sei. Mas eu com este lápis posso posso abusar dele porque ele não não me perde efeito. E depois eu ainda consigo reforçar com outras camadas com a lápis alenta. O Giovanni diz que ali está perfeito. É isso que às vezes não entendo. se os problemas de ligação é daqui, se é de certas operadoras. Pronto, depois no final acabo sempre por reforçar um pouco os promenores, as sombras principalmente. Vamos trabalhando, vamos alterando o que vamos vendo. Muitas vezes quando tiramos foto é que percebemos o que é que podemos mudar. talvez como está a superpor faça uma sombra posso usar este verde para marcar as sombras da folha e já dá outra dimensão. Eu depois vou fazer isto com mais promenor mas pronto a ideia é esta. Vamos lá tirar aqui pronto vai ser a ideia que vou fazer vai ser esta completar tudo com cor de rosa aqui abaixo que vou deixar de branco gosto do efeito de lápis branco sobre este preto e depois vamos com o verde tornar assim mais luminoso vou deixar vou deixar várias partes brancas porque eu quero essa luz do luar mas não é um resultado acabado não sei se tem alguma sugestão a fazer se querem fazer alguma pergunta antes de ir embora já estamos a uma hora em direto esses lápis são maravilhosos eu gosto e com estes lápis há pouco nos três estou a usar este apontador este simples da Stadler mas é o encaixe perfeito para estes lápis porque ele é mais largo e depois faz assim esta ponta não muito bicuda mas também não muito pequena e pronto é a sugestão que vos deixo daqui de Portugal no meu livro novo que ando muito apaixonada por ele mas ainda só pintei este aqui de trás porque gostei do resultado gostei da daquela volta que faz deixa eu ver se eu consigo tirar o zoom aquela volta que faz assim das bolinhas mas fica muito giro depois os brilhantinhos ficam espetaculares portanto podemos repetir em qualquer uma destas páginas pretas só com o lápis branco que sonho estes lápis diz assim e não são muito policaros estes são mais acessíveis estes portanto se tiverem oportunidade recomendo principalmente aqueles da da Inctance acho que são uma boa opção mas agora lá Valéria beijinhos gostei de mais venha mais vou tentar vou tentar aparecer mais se calhar com algumas novidades apercebi-me que que os membros do grupo estavam a precisar de sugestões para fundos porque o livro da Joana trabalha muito com fundos eu própria tenho essa dificuldade portanto sempre que tiver assim uma ideia nova depois tento mostrar também olha que tem apontadores de todas as marcas Patrícia diz linda obrigada obrigada Sónia Sousa por teres assistido Sissi Tiago Viviane obrigada a todos por estarem ainda chegámos aos 46 não pensei que tivesse tanta gente num dia da semana parabéns ao grupo Flor de Maio que eu tento acompanhar sempre não o larguei apesar de me ter ausentado mas ando sempre por aqui deste lado obrigada a todos por terem assistido vamos ver se conseguimos marcar lives com mais regularidade depois também no verão em junho julho e agosto já as coisas na escola acalmam e já consigo também ter mais tempo a pintar obrigada Vinícius beijinhos para vocês Graziella boa noite a todos Viviane Elisabeth França volto mais vezes diz ela Cássia beijinhos beijinhos a todos e vou-me despedir porque já é uma da manhã um e cinco deixo-vos uma sugestão com este livro que acho que alguns já estão a receber aí nos correios Susana te amamos obrigada Giovanni também gosto muito de vocês todos e pelo carinho que têm mostrado não estou mais presente não porque não gosto de vocês mas por falta de disponibilidade marcamos no sábado e podemos no ar mais cedo diz a Giovanni beijinhos parabéns Grupo Flor de Maio e vamos acompanhando este mês que ainda falta bastantes dias e bastantes vídeos para ver não é? sim sim beijinhos Juliana Flits beijinhos Cláudia adeus a todos e um bom resto de boa noite porque eu já vou para a caminha vou daqui direta beijinho adeus vou desligar ok? tchau tchau